Tiago é gerente de uma loja de roupas masculinas. Está animado com as vendas deste ano para o Dia dos Pais. Está um pouquinho mais promissor que no passado. A gente espera um crescimento de 6 a 10% em relação ao passado. Segundo pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, 61% dos consumidores brasileiros devem comprar algum presente para o papai este ano. O índice é 6 pontos percentuais, maior do que o de 2017. Eu estou pensando em comprar um relógio, um sapato social. Menos de 30% não devem comprar nada porque já não tem o pai por perto. Tem 5 anos que eu perdi meu pai. Mas toda época eu lembro com carinho e amor. Até o dia 12 deste mês, cerca de 93 milhões de pessoas devem ir às lojas para comprar o presente. Juntas, elas devem gastar quase 14 bilhões de reais. A maior parte em shoppings. O preço médio do presente deve ficar em torno de 150 reais. Estou pensando em comprar para ele um relógio, uma carteira que ele gosta, uma roupa social. Dia dos Pais é a terceira melhor data para o comércio. Atrás apenas do Natal e do Dia das Mães. Ganha dos namorados e das crianças. Também é um bom termômetro para as vendas do comércio no segundo semestre. Considerando que o Dia dos Pais é a primeira grande data do varejo no segundo semestre, existe esse número, esse otimismo, esse aumento, então é um ótimo indicador.